Esses dias eu estava à procura de algum desafio muito grande, algum desafio jamais visto nesse YouTube, algum desafio que poderia me dar vontade de tirar férias de novo. Foi aí que encontrei o comentário do mano Matheus, que dizia o seguinte Coolas, tenta zerar qualquer jogo de Pokémon com qualquer Pokémon, mas só com ataques críticos, sem ataques normais e vale ataques tipo veneno pra ajudar. Acredito que ataques tipo veneno ele quis dizer ataques de status ou algo assim. Cara, eu achei a ideia sensacional, mas eu até respondi esse comentário perguntando se seria crítico mesmo, ou se ele quis dizer físico, e o rapaz ainda foi firme e disse que era crítico. Queria ver o circo pegar fogo mesmo. Vocês não tem dó de mim não né? Bom pessoal, esse é um desafio que eu deixo para os melhores jogadores do mundo. Na verdade, vamos fazer a segunda ideia mesmo, que seria de zerar algum jogo Pokémon só com golpes físicos. Basicamente, pra quem não sabe, os jogos Pokémon dividem os atributos de ataque e defesa em ataque especial, ataque físico, defesa especial e defesa física. Nossa ideia é então utilizar apenas os golpes parrudos, os golpes porradeiros, que farão nossos inimigos pedirem arrego de tanto apanhar. Ah, e vale lembrar que os golpes de status, qualquer um, como Lear, Grow, Toxic e etc, estão liberados, ok? Tendo o desafio em mãos, bastou escolher o jogo. E aqui, vai um ponto que pode mudar completamente o rumo desse desafio. Basicamente, nas gerações mais atuais, os golpes são divididos entre físico e espécie ou de acordo com a lógica mesmo. Por exemplo, um Fire Punch é literalmente um soco de fogo, e portanto, um golpe físico, enquanto que o Lança Chamas é especial. Essa lógica se aplica a partir da quarta geração de Pokémon, o que, pra ser sincero, daria uma boa facilitada no nosso desafio. Por isso, resolveram ir mais a fundo e buscar algo mais hardcore. Só que, até a terceira geração, os golpes de físico e espécie eram divididos de acordo com o tipo. Isso mesmo, uma dica pra sempre lembrar disso é pensar que, se o tipo tem uma Evolution correspondente, esse tipo é especial. Com a adição do tipo Dragão, que não tem Evolution ainda. Dessa forma, por exemplo, todos os golpes do tipo Fogo, Elétrico e Água são especiais. Enquanto que os do tipo Metal, Fantasma e Ground são todos físicos. Percebam que, com isso, meio que já restringimos muito a quantidade de tipos que podemos usar durante o jogo. Por fim, o jogo escolhido foi o tão especial Pokémon Crystal. Um jogo que se passa em Jotô e está na segunda geração de Pokémon, onde tudo ainda era má. Cara, isso vai ser demais. Ah, e eu já ia me esquecendo, por favor, não deixem de conhecer o grande Discord do canal, onde temos muitas conversas, bots e alegria espalhada pra todo lado. Além disso, você também pode visitar o Pokéverse, que é um gigantesco servidor da comunidade de Pokémon. Lá, você pode participar de diversos eventos, assistir uns filminhos, além de, claro, fazer muitos amigos. Além disso, o canal Kulas Games está fechadíssimo com a LR Games, referência nacional no desbloqueio do console Nintendo Switch. Aqui, você pode desbloquear o seu querido videogame com muita qualidade e segurança. Tudo isso, no precinho que nós adoramos. Ainda sobre esse maravilhoso trabalho, eles também estão, nesse momento, com uma mega promoção de desbloqueio. Você pode pagar parcelado em até 6x de R$ 79,28, ou mesmo fazer o bom e não tão velho Pix, pagando apenas R$ 453. Ah, e em especial, eles estão inaugurando também uma loja em São Paulo. Para mais informações, vocês podem entrar em contato. Tanto o WhatsApp, quanto o Instagram e o site da LR Games estarão aí no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Não deixe de segui-los e entrar em contato. Muito obrigado, LR Games. Bora! Hora do show! Ah sim, enquanto eu começo a gameplay, fazendo todo o começo básico do game, eu gostaria de deixar avisado que eu tive uns problemas com o meu PC um pouco antes de começar a gravação. Para não ficarmos muito tempo sem vídeos, eu acabei gravando essa run inteira pelo celular. Então, se vocês perceberem alguma queda de qualidade ou algo do tipo, pode ser por isso. Mas, pessoalmente, eu acho que isso não vai acontecer não. Até porque, Pokémon Crystal não é o tipo de jogo que resolução vai fazer muita diferença, né? No começo da minha jornada, como é padrão, vou lá falar com o Professor Elme, o grande cabeção de Jotô. Como iniciais, podemos escolher o Sindacuil, do tipo Fogo, Totodile, do tipo Água e Chicorita, do tipo Grama. Cara, todos esses tipos são especiais. Além disso, eles aprendem pouquíssimos golpes que não são especiais. Ou seja, golpes de outros tipos. Acabou que eu peguei o Totodile, pensando em ter um grande Feraligator lá na frente, que já é bem voltado para ataque físico. Só teria que arrumar bons golpes para pôr nele, então. Mais pra frente, eu me encontro com o Senhor Pokémon e o Professor Carvalho, lá naquela casinha depois da Cidade Cerejeira. O motivo de eu ter ido até lá, foi para pegar o ovo do Senhor Pokémon e levar para o Elme dar uma analisada. Nesse tempinho que fiquei fora, o bicho deu conta de ser roubado, e quem teve que pegar o ladrão fui eu. Aqui, temos nossa primeira batalha contra o rival, que foi bem tranquila. Nesse começo, o Totodile só sabe o Scratch mesmo. Então, vou usando ele. Fazer o quê, né? Depois de chegar no laboratório e falar para o policial que eu peguei o ladrão, entregamos o ovo ao Elme e seguimos nossa jornada, com o objetivo de chegar em Violet City, cidade que abriga o nosso primeiro ginásio. Antes disso, no caminho, faço algumas capturas, em especial um PJ e um Ratatá, que me acompanhariam para o resto de minha jornada, me ajudando em inúmeros desafios. Bom, antes de irmos enfrentar o ginásio do tipo voador que fica nessa cidade, precisamos ir até a Torre Bellsprout. Isso é bom tanto para dar uma treinada, quanto para realizarmos mais uma captura. Eu estou falando do Ghastly, um Pokémon do tipo venenoso e fantasma, e sim, ambos são físicos nessa geração. Vai ser muito massa mandar Shadow Ball atrás de Shadow Ball com o Gengar, hein? Certo, ao fim da Torre, enfrentamos o velhinho aí boladão e podemos seguir. Antes ainda de ir ao ginásio, capturo um Bellsprout e faço a famosa troca pelo Onix do NPC aqui nessa cidade. Isso é muito bom, pois além do Onix ser um Pokémon muito forte, que nos dará vantagem contra o tipo voador, os Pokémon recebidos de trocas ganham muito mais XP. Então, nossos treinamentos seriam muito mais fáceis. Com meus monstrinhos no nível 9, respeitando o level cap, vamos até o líder e começamos a batalha, que é bem simples. Pois ele só tem um PJ e um Pidioto. Inclusive, eles foram completamente derrotados apenas pelo meu Totodile, que com seus ataques consecutivos de raiva e o uso de uma berry, conseguiu dar muito dano nos monstrinhos. Pra quem não sabe, o ataque Rage fica mais forte a cada vez que seu Pokémon apanha após usar o ataque. Como os pássaros do Falconer não estavam me dando muito dano, Totodile acabou ficando monstruoso de forte e garantindo a vitória. Pegamos então o TM do Mud Slap, que é tipo um Sandy Attack, só que melhor. E depois, pegamos de volta o ovo do Sr. Pokémon, que tava com o assistente do Professor Elmy na Pokémite. Bom, nós sabemos que dele choca um Togepi, que eu não vou usar, então, whatever. A próxima cidade que pisamos é Azaleia. Lá, fazemos todo aquele rolê da equipe Rocket e do velho Kurt. Após salvar nossos queridos Slowpokes, vamos até o ginásio do Bugsy, mestre do tipo inseto. Aqui, eu tinha muita arma pra utilizar. Como o meu Pidgey e até mesmo o meu Onix. Ele começa com o seu lendário Metapod, que me dá um daninho muito miserável e cai em sequência pra alguns Gusts. De segundo Pokémon, já vem o Scyther. E aqui, tivemos um grande problema. Esse bicho usou tanto o Furry Cutter, por conta de eu não ter dano suficiente pra matá-lo, que ficou impossível de derrotá-lo. Basicamente, como esse golpe vai ficando mais forte a cada vez que é utilizado, ele ficou com força o suficiente pra acabar com todos os meus Pokémon de primeira. Faço então, uma segunda tentativa. Dessa vez, um pouquinho mais forte. Pra ser sincero, eu não fiz muitas coisas de diferente, não. Eu diria que eu tive mais sorte mesmo, já que ele utilizou alguns Quick Ataques ao invés de só focar no Furry Cutter. Como terceiro e último Pokémon, o líder tem um Kakuna, que dá tanto trabalho quanto o Metapod. Ou seja, nenhum. Antes de metermos o pé pra próxima cidade, precisamos enfrentar novamente nosso rival Pebble, que agora tem vários Pokémon extras. De modo bem geral, meu Mano Pidgey, que estava a nível bem alto por ter derrotado todos os Pokémon do líder sozinho, acabou conseguindo eliminar o Ghastly, Zubat e Bailiff do rival, ganhando ainda mais nível e evoluindo pra um belo Pidgeot. Quando chego em Goldenrod City, vou direto atrás de uma bike, porque eu não tava mais aguentando andar a pé nessa ledeira. Além disso, eu queria obter aqui mais um monstrinho pro time, que me ajudaria muito contra esse ginásio. Além de ser um excelente boost de poder pro time no geral. Estou falando do Machop, que conseguimos por troca nessa cidade. No entanto, diferente das versões HeartGold e SoulSilver, não trocamos um Drowsy pelo monstrinho, e sim um Abra. E eu fui descobrir só depois que dava pra capturar o Abra, mas eu acabei comprando um lá no cassino da cidade, pela bagatela de 2 mil Poké Coins, ou 100 moedas do cassino. Depois de realizar a compra, basta ir ao prédio da Pokémart e procurar por esse carinho, que vai te dar um Machop em troca do Abra. Aí foi basicamente enfrentar todas as capangas do ginásio, o que fez com que o Muscle ganhasse bastante XP. Após uma leve treinadinha pra chegar no nível 16, começa a batalha contra a famigerada Whitney, que não chega a ter nem metade do seu poder que tem nos remakes dessa região. Ela começa com uma Clefairy, que fica só no metrônomo e acaba não fazendo nada contra mim, enquanto derrubo ela com dois Karate Shops. Pra levar a Mew Tank, vou alternando entre uns low kicks e golpes de Karate, até que fico com pouquíssima vida e acerto um poderoso golpe crítico, que dá mais do que conta de eliminar o Pokémon Vaca. Ah, pelo amor de Deus, suave demais. Eu vim em busca de desafios e acabei encontrando uma brincadeira de criança. Apesar que Pokémon era pra ser literalmente brincadeira de criança, né? Então deixa quieto. Sigo então pela rota 35 até chegar no Sudowoodle, que nos impede de chegar em Okutique. Voltando lá pra Floricultura da cidade de Goldenrod, consigo regar o Sudowoodle e fazer ele sair do meu caminho. De modo que finalmente chegamos na próxima cidade, que abriga o ginásio fantasmagórico, que me daria muito trabalho, por encresça que parível. Antes mesmo de ir até o ginásio, passo no teatro da cidade pra tirar um X1 com todas as Kimono Girls, que são bem fortes, principalmente por possuírem uma Evolution de cada tipo existente nessa geração, sendo bem difícil pra mim conseguir alterar alguns tipos, como por exemplo, o Água. Inclusive, isso é um desafio que vamos ter pro resto do desafio. Simplesmente, até a terceira geração, não existe um golpe físico sequer super efetivo contra Pokémon de água, mano. É bizarro. Nossa próxima parada é a Torre Queimada, onde enfrentamos novamente o rival. As únicas novidades que temos por aqui é que seu Gastly já evoluiu pra um Haunter, quem me dera, e ele acabou capturando o Magnemite, que na segunda geração já possui o tipo Steel. Então, toma uma surra pra uma Shop Muscle. E temos o belo encontro com o Suikune, Haiku e Entei. Olha só, eu gosto muito das feiras lendárias de Jotô, cara. São Pokémons que me passam muito a ideia de lenda mesmo. Eu acho muito massa. Depois de uma gigante sessão de treinamento pra enfrentar esse ginásio, porque o Manumoyer simplesmente tem um Gengar nesse ponto do jogo, consegui algumas evoluções. O primeiro é o Gastly, que finalmente virou um Haunter. E depois, o Hatata, que virou um Haticate. Ele não tem como atingir o Lidder, mas o Lidder também não pode fazer muito com seus golpes fantasmas. Bom, começamos então a batalha de Haunter contra Gastly. Consigo eliminá-lo com dois Night Shades, ao passo que ele consegue me acertar um Lick, que me deu um pouquinho de dano. Pelo menos, não me deixou paralisado. Graças a Deus. Depois, veio o Haunter dele, que por pouco não conseguiu me levar. Quando veio o Gengar, precisei retirar imediatamente o Haunter de campo, pois ele era muito importante pra minha vitória. Eu mandei o Haticate, que não foi ferido pelo Shadow Ball do oponente, e em seguida, desferi um Scary Face, que abaixou drasticamente a speed do oponente. Como o Gengar colocou o Haticate pra dormir, sabia que ele ia usar um Dream Eater, então, estava seguro pra mandar o Haunter pro jogo. Minha estratégia era utilizar o golpe Maldição, que fere meu Pokémon, mas vai dando dano aos poucos no oponente. Por algum motivo, esse dano é absurdo na segunda geração. Os inimigos perdem muita vida com isso, então, é um excelente gol. Basicamente, a vitória estava garantida. Eu só precisava ir enrolando e dando um daninho até o Gengar cair. Por fim, vem mais um Haunter, mas ele é bem facinho. Tanto que o Pidioto conseguiu eliminá-lo sem sequer sofrer dano. Nossa próxima parada é Olivine City, onde temos que passar por todo o farol até chegar lá no topo, onde encontramos a líder Jasmine, com ânfaros adoecido. Como é de conhecimento de todos, então, precisamos ir lá pra Sunwood, onde podemos finalmente entrar numa farmácia local e obter o remédio que o ânfaros precisa pra ficar bom. Aproveitando que eu estava por lá, resolvi já fazer também o Ginásio da Cidade, que é do tipo lutador e é liderado pelo Chuck. Opa, 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 interrompemos essa gameplay pra uma notícia urgente e pouco comum. Em comemoração aos 40 mil inscritos que atingimos recentemente, sério, muito obrigado, O próximo vídeo vai ser muito especial. Basicamente, eu vou completar pela primeira vez na minha vida a Pokédex da região de canto, nos jogos Pokémon FireRed e LeafGreen. Eu estava pensando em fazer uma live, mas o pessoal acabou voltando bem mais pra fazer em vídeo mesmo. Por isso, sugiro que não percam de jeito nenhum. Agora sim, voltando pra gameplay. E, cara, eu não tive absolutamente dificuldade nenhuma pra vencer desse ginásio. O Pidgeotto começa a batalha contra o Primeape, que levou uma surra pro Gust do meu pássaro, que acabou só tendo sua defesa enfraquecida por conta de um Leer que o macaco conseguiu desferir. Quando vem o último Pokémon, o PoliRef utiliza vários send ataques pra diminuir mais ainda a precisão do seu golpe Dynamic Punch, que já tem pouca chance de acerto. O problema é que ele também tem um golpe chamado Mind Reader, que faz com que o próximo golpe acerte com toda a certeza do mundo. Foi assim que ele me acertou um socão, causando muito dano ao Pidgeotto. Mesmo assim, a IA do jogo decidiu não utilizar mais esse conjunto de golpes. Só teve um surf cagado que conseguiu me acertar e levar meu passarinho. Mas aí, foi só jogar o Haunter em campo que tudo foi finalizado com tranquilidade. Depois de falar com a moça na frente do ginásio, obtenho o HM02 Fly e posso voltar voando em minha pomba até o Livine, onde entrego o remédio pra Jasmine e ânforos e posso finalmente enfrentar a própria líder lá em seu ginásio. A luta contra ela também não foi grande coisa. Como o Muscle tinha evoluído pra um poderoso machoque, estava bem confiante da minha vitória. Contra o primeiro Magnemite, utilizo um Focus Energy pra aumentar a minha chance de golpes críticos. Ele acaba errando uma confusão, o que me dá a oportunidade de eliminar a ele e ao outro Magnemite que vem em sequência com apenas um Karate Shopping cada. Por fim, vem o Steelix, que é fortíssimo. Ele resiste muito bem aos meus Karate Shops. No fim das contas, consigo deixá-lo com pouquíssima vida, mas como ele estava utilizando o Iron Tail, que é bem forte, consegue derrubar o Machuque. E pior ainda, quando manda o Haunter em campo, a líder utiliza uma Hyper Potion. Felizmente, temos a solução pra esse problema, e ela se chama Curse. Utiliza esse golpe com o Haunter e depois foi só finalizar em alguns golpes, já que o Steelix aí tava só levando dano mesmo. Ufa, confesso que o Steelix me preocupava muito, mas no fim das contas, foi bem tranquilo também. Com a vitória e o TM-23 Iron Tail em mãos, sigo jornada até Mahogany. No meio do caminho, meu Onix acaba evoluindo pro Steelix, por conta da modificação na ROM que eu fiz com o Universal Randomizer. Lembrando que vocês sempre podem pesquisar aí no YouTube como evoluir os pokémons em troca, que é bem tranquilo de se fazer. Lá na próxima cidade, faço toda a treta do Red Gyarados e do Lance contra a equipe Rocket em seu esconderijo. Aproveitando que eu teria que fazer muitas batalhas, caturo um pokémon que iria entrar no lugar do nosso Croconal, que até agora estava fazendo muito pouco pelo time. Tô falando do grande Growlithe, que tem uma evolução tão forte que é quase um pseudo-lendário da região de campo. Como eu tinha conseguido a Pedra do Fogo de um NPC no jogo, poderia facilmente evoluí-lo pra Eca-9 no melhor momento. Bom, ele é do tipo Fogo, o que significa que não poderei utilizar nenhum Stab com ele, né? Mas mesmo assim, seu ataque físico é incrivelmente alto, além de aprender bons golpes como Takedown, Headbutt e principalmente Extreme Speed. E então, eu teria um grande desafio pela frente agora, que seria derrotar o grande líder Price somente utilizando o Eca-9. Basicamente, igual eu descobri no meu vídeo de Pokémon HeartGold com um time de inscrito, o Price tem um level cap menor do que a Jasmine em Olivine. Todos os nossos outros Pokémon já ultrapassaram o nível 31, pois fizeram muitas batalhas. Então, não temos outra opção a não ser destruir tudo com o Arcanine mesmo. Seu primeiro Pokémon, Seal, recebe um Lear e revida com Ice Wind, que diminui minha Speed. No entanto, ainda assim eu consigo atacar primeiro com um Takedown, que elimina de uma só vez o Pokémon, mas me dá um sincero daninho em troca. Dilgong também recebe um Lear, mas começa atacando com cabeçadas. Diferentemente de sua pré-evolução, ele não é tão fraco ao ponto de cair para um Takedown só. Então, acabo recebendo bastante dano e precisamos apelar para minha Goldberry equipada, que me recupera 30 pontos de vida. Com isso, elimino a segunda foca e resta somente o Grande Piloswine. Eu precisaria ter muita sorte, pois o grandão aí sabe Blizzard, um excelente golpe do tipo gelo, mas com pouca precisão. Graças a Deus, ele erra o primeiro golpe, dando brecha para o Arcanine mandar um Lear. No segundo turno, ataco-o com um Takedown e recebo mais dano em troca. Como se não bastasse, ele dessa vez acertou o Blizzard. Só não deu tanto dano pelo fato do Arcanine ser do tipo fogo, que tem resistência ao tipo gelo. Felizmente, com o segundo golpe, consigo eliminar a Fera Gélida. E mais felizmente ainda, Arcanine resiste ao dano de recoil do seu ataque. Sendo assim, desafio cumprido com sucesso. Vencemos o líder utilizando apenas nosso Arcanine. Saindo do ginásio, precisamos voltar para Goldenrod, que estava sob ataque da maléfica equipe Rocket. Fazemos muitas batalhas contra grandes nomes, inclusive nosso rival ali no meio. Mas nada de especial. No fim, conseguimos salvar o diretor da grande rádio de Goldenrod. E então, fazemos nossa batalha contra aquele admin lá, que teoricamente ficou no lugar de líder depois que o Giovanni desistiu deles. Enfim, é tão bucha que nem tem um nome nesse jogo e nem vale muito a pena ficar gastando tempo de vídeo com isso. E então, ficamos livres para voltar até Mahogany e seguir pela Rota 44 e posteriormente a Ice Path. Importante lembrar que antes mesmo disso acontecer, algumas evoluções aconteceram, como o Haunter, que virou o lendário Gengar, o Pidioto, que virou o Pidiot, e o Machoke, que virou uma Chump. Chegando lá em Blackthorn City, vamos diretamente enfrentar a orgulhosa Claire, mestra do tipo dragão. Mas não tão mestra quanto o Lance, hein? Fireposs. Bom, ela começa com um de seus Dragonairs e eu com meu mano ratão, que tava boladaço no Hyper Fang, arrancando mais da metade da vida do oponente em um só golpe e ainda deixando o Flint. Infelizmente, Raticate erra o próximo ataque, o que faz com que o Dragonair o deixe paralisado, fazendo com que ele tenha que comer a Bury anti-paralisia equipada, levando o Pokémon o adversário no próximo turno. Estando full life, Raticate ainda foi capaz de levar mais um adversário, mas ficou paralisado de novo e tomou muito dano no caminho. Isso fez com que ele fosse derrotado pelo incrível... Terceiro Dragonair da líder. Nessa hora, coloco meu Arcanine em campo, que alternando entre digs e takedowns, consegue eliminar o dragão. Mas ele também ficou paralisado no caminho. Por fim, vem um Kindra, que com um poderosíssimo surf, consegue explodir meu Arcanine, me forçando a apelar pra vela estratégia do Curse com o Gengar. Por conta do dano tomado, logo ele vai de Burst. Pra finalizar, mando o Pidgeot e, só pra brincar, uso inúmeros 100 de ataques no Kindra e, posteriormente, vou minando sua vida com os Flags. Após vencer da Claire, provar verdadeiramente o meu valor lá na Dragon's Den e finalmente receber a Insígnia, estou pronto pra ir até a Liga Pokémon. Bom, desafiar os 5 treinadores mais fortes da região de Jotô. Apesar que, teoricamente, essa liga é a mesma de canto, né? E de canto, eles com certeza não são os mais fortes. Mas enfim... Sou fã da direita de New Barktown, chegamos numa grande rota onde, ao seu fim, está localizada a Victory Road. Bem na saída da caverna, enfrentamos pela última vez o nosso rival. Ele começa com seu Sneasel, que conseguiu dar bastante dano no nosso doguinho gigante de fogo, mas acaba caindo. Quando vem o Golbat, decido manter o Arcanine pra ver até onde dava. Infelizmente, após receber dano de seu próprio Takedown, Arcanine recebe um Wing Attack crítico do Golbat e cai dando espaço ao Hatticate, que levou o oponente com uma mordida. Quando vem o Magneton, por conta de seu tipo metal, manda uma Chump Muscle, que até fica paralisado, mas consegue eliminar o Pokémon adversário numa só. Ele manda então um Cadabra, que foi facilmente counterado com o Hatticate e um Hyper Fang crítico. Em penúltimo lugar, veio seu Haunter, que cá entre nós não teria a menor chance contra o nosso fantasmão camarada aí. Com alguns leaks e um Curse do oponente, acabamos levando essa. Por fim, veio a poderosa Meganium. Bom, o melhor remédio pra esse problema aí chama Pidgeot, que com combinações de poderosos Flies e Quick Attacks, levou o dinossauro de planta. Com isso, estávamos a um passo de nos tornar campeões da região de Jotô novamente, agora em Pokémon Crystal. No entanto, eu sabia que esse passo seria gigantesco. Talvez o maior que eu teria que dar desde o começo da run. Coloca o jogo na velocidade máxima e partiu treinar na Victory Road. Levei os meus Pokémon até o nível 46 e, pra variar, esqueci de mostrar o resultado do time pra vocês, bruh. Mas vocês acompanharam até aqui, então sabem mais ou menos em que pé estamos. O primeiro membro da Elite Four, como vocês já sabem, é o Will, mestre do tipo psíquico. Como ele começa com o Zato, manda o Rock, que deveria conseguir eliminá-lo tranquilamente com seus Rock Trolls. Infelizmente, essa bomba não aprende nem um Rock Slidezinho, que dificuldade. Acabei conseguindo levar o Zato e, então, veio um Exegilter. Para conseguir eliminá-lo, preciso da ajuda do meu Pidgeot, que felizmente entra em campo tomando um Psyche. Depois, conseguiu acertar um Fly e tomou mais um danão, mas finalizou num Quick Attack. Para Jinx, eu aproveito que estava em campo e muito miado e utilizo um Mud Slap, que além de dar um daninho, também diminui a precisão da Pokémon. Aí, acabei enviando o Rock para tentar um Iron Tail, mas o bicho fez o favor de ficar dormindo. Troquei então para o Machamp, que resiste muito bem a um Ice Punch e desvia de mais um Lovely Kiss, acertando em cheio um Vital Troll e eliminando de vez o adversário. Para o Slow Girl, eu até tento fazer umas graças com o Machamp e seu crítico potencializado pelo Focus Energy, mas o Porcão estava se bufando muito com Curses e conseguiu resistir por tempo suficiente até meu Pokémon cair. Então, mando meu Gengar e utilizo o mesmo golpe, que tem efeito diferente em Pokémons do tipo Fantasma, para garantir que esse monstro cairia cedo ou tarde. Como ele estava com a defesa física bastante aumentada, fiquei com medo do Shadow Ball não ser o suficiente. Após perder também o Gengar, mando o Arcanine e desfiro um Dig, que graças à ajuda do Curses, foi capaz de levar o Pokémon. No último Pokémon, outro Zato chato, utiliza a velha estratégia do Arcanine com Leer e Takedown, que elimina o bicho de prima. Depois do Will vem o Koga, que para ser sincero, foi bem tranquilo. Ele começa com Ariadus e por isso, manda o Pidgeot, que com apenas um Fly, eliminou o Aranha. Forretress é muito problemático, pois tem uma defesa física absurda. Seria praticamente impossível eliminá-lo na porrada. Por esse motivo, utiliza o Curse do Mano Gengar e aí foi só esperar o bicho de Burst. Para o Venomoth, a melhor solução também é o Pidgeot, que conseguiu levar a Mariposa também em um hit. No Muk, utiliza o Mud Slap e quando ele manda um Minimize, troca para o Stilex e dou a cagada de acertar dois Earth Freaks seguidos que acabam com um Pokémon que estava com a evasiva muito aumentada. Crobat também entrou nessa brincadeira com seus Double Team, o que fez com que o Rock errasse muitos ataques, demorando bastante para conseguir essa vitória, ainda mais com o líder curando o Morsegão. Pelo menos, depois dele, a batalha foi finalizada. Posteriormente, fui lutar contra o Bruno, que começou com um Hitmon Top, que jantou o meu Pidgeot. Basicamente, em todo turno que eu ia atacar com o Fly, o bicho usava seu Detect, conseguindo me dar dano antes de subir para o céu com seu Quick Attack. Isso me obrigou a levá-lo na porrada também. E para o Onix, eu mandei seu pai, não, não o seu pai, o pai do Onix, o Stilex, que conseguiu um belo de um Iron Tail que eliminou a Cobra de Pedra de uma só vez. Para levar o Hitmon Lee, contei com a ajudinha do Sandstorm do Stilex e, em seguida, de poderosos Confuse Ways e Shadow Balls do Gengar, que também conseguiu eliminar o Hitmonchan na mesma jogadinha. Quando entra seu Machamp, decido sacrificar o Gengar com o Curse. Após isso, manda o Pidgeot, que dá um puta de um dano no Fortão com o Fly, mas acaba caindo no Cross Chop em sequência. Achando que estava com o jogo ganho, manda o Raticate, mas o Eliter se cura e acaba conseguindo levar também minha Ratazana, visto que ela errou um gol. Para por fim nessa história, usa o Arcanine, que não brinca em serviço e conseguiu vencer a batalha para nós. Por último e não menos importante, vamos a Karen, que usa Pokémon do tipo Dark. Ela começa com seu Ambryon, que não tem nem chances contra o meu Muscle, que teve sua precisão diminuída, mas mesmo assim acertou o Vital Troll sem problemas, visto que esse ataque nunca erra. Quando vem o Vileplume, manda o Pidgeot, que desvia de um Stance Pore, mas erra o Fly também, de modo a receber outro Stance Pore e, dessa vez, ficar completamente paralisado por muito tempo. Foi tanto tempo tentando fazer alguma coisa que eu acabei usando um Redemoinho para tirar essa praguinha de campo. Para levar o Houndom, fiz a cagada de mandar o Rocky, de modo a tomar um Framethrower na cabeça e ir diretamente de base. Senhor, que dano! Então, voltamos com o Muscle, que resiste muito bem aos ataques do cão, literalmente um cão, e revira com uma poderosa porra dela. Foi aí que voltou a pestinha do Vileplume, que ficava usando o Petal Dance e Moonlight. Depois de muito sacrifício, Pidgeot conseguiu levar o Monstrinho. O Gengar da Elite consegue um belo Curse no Pidgeot, mas recebe um Critão do Mudslap, que acaba deixando o Fantasma na beira da morte. Como é o pássaro mesmo, eu acabei dando conta de levar o bichão. No Murkrow, último Pokémon, manda o Gengar e dou um Curse, que cá entre nós não era nem necessário. Mesmo assim, manda o Haticate, que com um Super Fang e um Hyper Fang, leva o passarinho bruxo. É, meus amigos, agora chegou a temida hora. Hora de enfrentar o Lens, mestre do tipo dragão e campeão da região de Jotu. Bom, o editor vai deixar aí aceleradinho as minhas tentativas falhas de batalha contra esse cara. Eu gravei duas delas, que foram tentativas muito frustradas. Simplesmente eu não estava conseguindo achar a vitória de maneira nenhuma. O Lens só tem Pokémon casca grossa, e nem preciso dizer que não poder utilizar um golpe do tipo gelo ou mesmo um elétrico faz muita falta. Bom, depois de muitas outras tentativas tentando formular a estratégia perfeita para vencer essa batalha, eu consigo a seguinte run. Eu começo com o humano Haticate para enfrentar seu Gyarados, pois ele tem um ataque chamado Super Fang, que tira sempre metade da vida de um Pokémon. Utilizando esse golpe e depois mais um Strength, o monstro fica à beira da morte e revida com o Hyper B. Me recuperando com uma simples Barry, elimino o Gyarados com mais um Strength, e em seguida consigo um Super Fang também no Dragonite. Cara, esse Haticate aqui simplesmente fez história, porque ele conseguiu ainda resistir a um fucking Thunder do Dragonite com um de vida, de modo a dar mais um Strength e quase levar também o Pseudo Lendário. Comentem aí, Haticate Lenda. Infelizmente, ele acabou caindo para um Hyper Beam, mas isso deu brecha para que o Steelix entrasse em campo com o Rock Troll, que levou o monstro. Quando vem o Charizard, nem arrisco continuar com a Serpente de Pedra, que poderia facilmente ser explodida num Flamethrower. Como eu sabia que isso aconteceria, mandei o Arcanine, que tancou muito bem o golpe e usou um Lear para diminuir a defesa do Pokémon adversário. Com isso, consigo dois Takedowns em sequência, que dão conta de levar o Lizardom, mas não antes de tomar muito dano para o Recoil e um Hyper Beam. Eu até tento aproveitar o restinho de vida do Arcanine num Lear no Aerodactyl, mas não funfa. No fim, decido mandar o Rock e arriscar um Iron Tail, que foi mais do que o suficiente para eliminar a Fera de Pedra Voadora. Lance acabou mandando seu segundo Dragonite, que eu esqueci que tinha Fire Blast e já sabe, o Steelix foi deletado. Pelo menos, depois eu mandei o Gengar e um belo Curse. Infelizmente, o Fantasmão tomou um Outrage que deu muito dano e o levou numa só. Então, com o Pidgeot, eu consigo enrolar bastante o Dragonite, que acabou não acertando nem uma vez o meu Pokémon por conta da sua confusão do Outrage. O último Dragonite já entra tomando um Critão na boca, bem na descida do Fly do Pidgeot. Cara, aqui eu tive muita sorte, porque esse Dragonite tentou usar muitos, mas muitos Blizzards que me destruiriam caso acertassem. Além disso, tinha basicamente só o Muscle sobrando, o que era um grande problema. No entanto, ele errou todos. Assim, foi fácil acabar com sua raça usando o lendário Pidgeot. Meu Deus, galera, demorou, mas conseguimos. Vencemos o Lens. Agora, só resta então toda a região de Canto e o Head, que eu sei que vocês me cobrariam muito nos comentários caso eu não fizesse, né? É, vocês são meio tóxicos, mas eu gosto de vocês. Bom, assim que eu coloco os meus pés em Canto, eu vou direto para o ginásio do Tenente Surge, lá em Vermilion. Como ele utiliza Pokémon do tipo elétrico, o Rock iria se sair muito bem nessa. Infelizmente, não tem muito como respeitar o level cap aqui, já que os líderes de Canto no começo têm um nível extremamente baixo. Sobre a luta, cara, não tem nem o que falar. O Stilex foi capaz de levar todo mundo com apenas um Earthquake em cada. Só o Magneton que deu um pouco de trabalho, porque ele ficou desviando com o Double Team, mas no final, deu tudo certo. A próxima cidade que eu passo é Saffron, onde enfrentamos a temida Sabrina, líder do tipo psíquico. Felizmente, eu também tenho a arma perfeita para esse desafio, que é o Gengar. Apesar do seu tipo venenoso, que tem fraqueza ao psíquico, Gengar era muito rápido e foi capaz de nocautear todos os Pokémon oponente com um Shadow Ball, antes mesmo deles poderem fazer qualquer coisa. Depois, vou para Celadon, onde enfrento a Grande Erika, especialista no tipo planta. Também tem um monstrinho que lida muito fácil com esse tipo, que é o Pidgeot. No entanto, inegavelmente, ele não é tão forte como os outros. No começo, acabei dando um Quick Attack nesse Tangela sem querer, de modo que ele me acertou um Sleep Powder e o Pidgeot quase foi de arrasta de tanto dano que ele tomou dormindo. Depois, ele acordou e conseguiu dar um bom dano no miojo, mas acabou dormindo de novo e foi derrotada. Nossa, que feio, hein? Bom, mas aí entrou o Hatticate, que com seus belos strengths, que inclusive tem uma animação muito daora nessa geração, conseguiu levar quase todo mundo, mesmo não dando o super efetivo. Só quem conseguiu resistir mesmo foi o Belosson, mas ainda tínhamos a equipe inteira. Com o Akanine, consegui finalizar essa batalha sem nenhuma dificuldade. Seguido pela rota da bike, chego em Fúcsia para enfrentar a Janine, a filha do Koga. E, sério, ela é tão fraca que eu até confundi ela com uma das capangas, já que aqui no ginásio todos ficam com a mesma skin da Lidl pra tentar nos enganar. E deu certo. Quando eu fui ver, já estava no meio da batalha e era tarde demais pra começar a gravar. Basicamente, o que sobrou da batalha foi o Gengar deitando nos Confuse Rays e Shadow Balls o Weezing da Lidl. Eu peço perdão pelo vacilo, mas eu acabei sendo trollado pelo jogo. Posteriormente, vou lá pra Cerulia enfrentar a Misty, em seu belo ginásio de água. Como eu não tinha ninguém pra dar super efetivo, fui no Haticate mesmo. O bichão foi capaz de levar o Golduck e o Quagsire, ambos com dois Strengths em cada. O Lapras quase foi também. Haticate só caiu por conta dos poderosos Blizzards desferidos pelo adversário, que acabaram dando muito dano. Felizmente, Gengar entra em campo e acaba não só com o Lapras, mas também com o último Pokémon da Lida, a Starmie, que por ser também do tipo psíquico, toma super efetivo pro Shadow Ball do nosso Pokémon. Aqui temos um ponto interessante. Antes de ir pra próxima cidade, tem a oportunidade de capturar um Snorlax. Tive que fazer todo um rolê bem grande pra liberar a Pokéflauta no Pokégear e conseguir despertá-lo. Eu realmente estava pensando muito em colocá-lo no lugar do Haticate, principalmente pelo fato dele já vir no nível 50, o que seria muito bom. No entanto, um bom treinador Pokémon nunca abandona seus amigos. Então, iria com esse time mesmo até o fim. Atravessando a Diglett's Cave, chego em Pilter, cidade que abriga o ginásio do Brock, do tipo pedra. Assim como a maioria dos ginásios onde temos super efetividade, consigo vencer de todos os Pokémon dele com o Machamp, bem de boas, utilizando o Vital Troll. Como ele sempre ataca por último, recebi bastante dano no processo, mas mesmo assim, nem se compara ao dano causado. Nos aproximando do final de nossa jornada, lá na Siphon Island, enfrento o líder do tipo fogo, Blaine. Aqui, apesar de ter os golpes de ground do Stilex como vantagem, eu corria sérios riscos, pois qualquer mísero ataque de fogo poderia significar o fim de sua vida. Basicamente, consigo derrotar o Magargo sem problemas. No entanto, após ele temos o Magmar, que foi mais rápido que a Serpente Metálica e desferiu um Fire Punch poderoso, que por ser especial nessa geração, deu um baita de um dano no meu Pokémon. Ele até conseguiu levar esse monstrinho, mas quando veio a Rapidash, não deu outra. Acabou caindo pra um Fire Blast muito bem dado. Por esse motivo, envia o Gengar e utiliza a famosa técnica do Curse, conseguindo inclusive vencer essa batalha, utilizando um Confuse Ray e fazendo ele se atingir, e depois desferindo um Shadow Ball rapidamente rápido. A nossa última batalha de ginásio da jogatina é com o Blue, ou Gary se preferirem. Ele tem um time bem diverso, similar ao que ele utiliza nos jogos da primeira geração. Começamos de Stilex contra Pidgeot, e claro que nessa eu levei a melhor, pois conseguia causar um bom dano com Rock Trolls, enquanto a ave sequer me arranhava. Quando veio o Gyarados, senti que poderia ter problemas. Então, mandei logo o Gengar e utilizei um Curse. Após isso, como o Gyarados usa Rain Dance, aproveito para deixá-lo confuso e, pra minha sorte, ele se bate. Confiei no dano do Shadow Ball, o que por si só não foi o suficiente para levar o Gyarados, mas ele acabou se batendo de novo e perdeu. Depois veio o Raidon. Como os Confuse Rays do Gengar estavam muito eficientes, eu utilizei mais um e depois troquei para o Pidgeot, já que eu não poderia ser atingido por seus Earthquakes. Aproveitei para spamar bastante Mud Slaps, dificultando para o inimigo acertar qualquer golpe. Depois, mandei o Stilex e finalizei no Iron Tail. Executor era bem problemático e acabou usando um Solar Beam enquanto troquei para o Gengar. Não tinha certeza se o Shadow Ball dava conta de primeira, então preferi deixá-lo amaldiçoado, resultando na queda do meu Gengar em sequência. No entanto, ainda tinha o Pidgeot com metade da vida, sincronizando os meus Flys com o turno em que um Solar Beam atacava, consegui desviar de todos os seus ataques e derrotá-lo em sequência. No Alakazam eu até tento dar um Mud Slap, mas ele é bem mais rápido que meu Pássaro, que foi derrotado. Então, coloco o Arcanine e com a combinação de dois X-Frame Speeds consigo levar o inimigo. O problema é que ele utilizou um Reflect, que aumenta bastante a defesa do time dele, no caso só do restante Arcanine. Ele estava 7 níveis acima do que o meu, no entanto, isso não significava que ele era melhor. Como ele estava atacando só com Flamethrowers, aproveitei para usar dois Leors, reduzindo bastante sua defesa e depois, com dois X-Frame Speeds sendo o segundo crítico, consegui eliminar o majestoso cão, quase caindo no processo. Ufa, vencemos do segundo treinador mais forte do jogo, o Blue, aquele que só fora derrotado pelo Red, que é o mais forte de todos. Um feito impressionante, não? Falando em Red, meus amigos, receio que tenha finalmente chegado a hora. Indo até o Professor Carvalho, consigo passe livre para ir até o Monte Silver, onde enfrentaremos nosso último desafio. Antes disso, é claro, aproveito para dar uma boa treinada em meus pokémons, ali no matinho do Monte Silver mesmo, pois temos pokémons de nível bem alto e que dão bastante XP por aqui. Com meus monstrinhos já beirando o nível 70, eu teria o meu maior desafio, que seria basicamente passar por toda a caverna do Monte Silver sem utilizar o Flash. Isso acontece porque eu não tinha comigo nenhum pokémon que poderia aprender e, como depois daqui já é o Red, eu não poderia trazer outro pokémon do PC para isso. Diferentemente ainda dos jogos anteriores, não vemos nem as pedras da caverna e muito menos uma luz ao redor do personagem, como é nos jogos mais atuais. O que eu precisei fazer aqui mesmo foi abrir um mapa dessa parte da caverna na internet e ligar o som bem alto, de modo a perceber quando meu personagem batia nas paredes, até conseguir sair da caverna. Subindo as últimas escadas, estou cara a cara com o maior treinador da história do universo Pokémon. O lendário treinador da região de Kanto, o Red. O Red começa com seu grande Pikachu nível 81. Ele ataca primeiro, reduzindo drasticamente meu ataque físico com um Charme. No entanto, não foi o suficiente para evitar que ele caísse em sequência para apenas um Earthquake. No lugar do Lapras, que Red tem HeartGold e SoulSilver, ele tem um Espion. Eu não queria arriscar perder meu Gengar para um Psyche, e por esse motivo, dou o máximo de dano possível com um Rock mesmo, que não faria tanta falta no restante da batalha. O grande problema foi o Reflect utilizado pela Evolution, mas até que consegui dar bastante dano antes de cair. Heartquake então entra em campo e finaliza o adversário no Strength. No Snorlax, o Super Fang seria meu maior aliado, já que tiraria metade da vida do Pokémon de uma só vez. No entanto, o bicho pôs-se a dormir. Foi aí que resolvi aproveitar e mandar o Muscle, que com alguns Vital Trolls, deu conta de eliminar o grande Pokémon, que não cansava de apelar com seus Hashes e Snores para atacar enquanto dormia. Depois, veio o Charizard, que conseguiu ser bem mais rápido que o Machamp, como é óbvio, e então, levando em um lança-chamas. Com o meu counter perfeito para Charizard, o Arcanine, consigo dois Lears em sequência e depois dois Extreme Speeds, que levaram o Lagarto de Fogo. Sabendo que o Blastoise me explodiria com o Surf, aproveito os últimos suspiros de Arcanine para dar um Lear, amaciando a carne para depois o Raticate entrar com tudo usando o Super Fang e Strength, deixando a Tartaruga à beira da morte. Como ele não se curou, bastou mais um ataque e GG. Pro Venossaur, ainda aproveito meu Raticate para um Super Fang, uma pena que não adiantou muito, pois o Sapão de Grama estava utilizando Giga Dreams, que recuperavam boa parte do dano causado a mim. Mas, para ser sincero, bastou enviar nosso Gengar com seu Cus e depois controlar a batalha com o Pidgeot, que tinha muitos recursos para lidar com o Pokémon. Mesmo assim, não foi uma batalha fácil, mas no fim, conseguimos levar o último dos Pokémon de Red, levando a vitória para casa. Uhul, isso aí pessoal, conseguimos finalizar um baita de um desafio, hein? Cara, já é difícil se considerarmos a quantidade de golpes que não podemos utilizar, e ficou muito mais difícil, levando em conta as mecânicas da segunda geração. Bom, eu acho que fizemos um bom trabalho. Meus queridos, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Desejo tudo de bom para vocês, sempre. Grande abraço, e fiquem bem.